O que foi, Didi? Pô, professor, tem que dar um jeito naquele boleiro, pô. Agora que tá andando com o Paulinho lá, fica só se achando. Ah, Paulinho, de novo. Ficou me provocando ontem na escola. Ah, por pouco, professor, por pouco que eu não parti pra cima dele. Ah, mas aqueles dois ali se merecem. Dois enganador, Deus do livre, olha. É, aquele Paulinho tá louco, cara. É, o que é isso, Lé, Guelé? É o que, papai? Foi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô. Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar aonde nós chegou. E aí, Fera. E aí, Fera. Beleza? Vem uma gelada aqui pra mim, por favor. O de uma é isso. Ah, vamos lá. Tá louco, Paulinho, ó. Começou, só grosso? Cente, né, bruxou? Bah, eu jogava demais. Saudade do meu tempo. E hoje eu vejo um Juvena falando, reclamando. Fala, Luizinho. Fala, Luizinho. Fala, Luizinho. Como é que tu olha? Saudade, hein? Saudade. Uau, vamos brincar. Ô, Luizinho, como é que tu foi dar moral pra esse poleiro? O cara é só migué, cara. Pessoal, aquele dia eu cheguei aqui no bar, cara na choradeira, cara. Me deu uma pena pro cara de virar uma chance pra ele, né? Bota de confiança no cara. Tu caiu na lábia dele, hein? Cara, eu tive pena dele, né? Ajudei. E tu viu o que ele fez? Só aprontou pra mim, cara. Cara, é burizada nova, né? Toda hora se mexe com fusão, mas tem que dar uma boa de confiança. O burizão é um burizão bom, cara. Isso aí é uma influência, né? Olha com quem anda. Cara, é um buri bom de coração. A gente tem o que falar. Bom de coração, tu sabe o que ele é. Mas de Miguel é muito melhor. Sim, bem melhor. É muito pior que o meu. Até agora tá na linha comigo. Até agora, vamos ver, né? Deixa o bar pra mim hoje, tem que dar uma saídinha. Tá, não, não, beleza. Tranquilo que eu arrumou tudo aqui. Pode ir embora. Galera, fica à vontade. Beleza. Vou lembrar de vocês aí pra vocês. Um abraço. Didi, vamos embora. Não tomar nenhum café precisa. Não, não, não. Eu quero ficar mais bonito com esse boleto pra mim, cara. Ah, não, tá louco. Ah, cafezinho. Não vem de fome. Fica à vontade. Segura, né? Um não jogou lugar nenhum e o outro acha que é treinador. Treinou o quê? Treinou o time do bairro e tá metendo essa passada. E vem aqui no meu bar e fala de mim ainda. Ah, isso é só pra mim faltar. E aí, professor, quero ver o que vai ser do boleiro nesse bar aí. Vai esperar o quê? Daquele homem só, Miguel, né? Ele já tá arriscando, hein? Tá arriscando. Pô, me veio uma ideia na cabeça agora. Fala aí, professor. Vamos prontar uma pro boleiro. Tô dentro? Claro, tô dentro. Ó, vamos dar um susto nele que ele vai parar de meter essa passada. Vai parar? Vai parar. Boa, vamos. Vamos esperar o pessoal sair e vamos meter um sustão nele. Tá, beleza. Vamos lá. Ô, Didi, acorda. O que é, professor? Ô, Paulinho não saiu de lá ainda, cara. Ainda não. Não? Nossa, ele vai tomar todo o estoque da cerveja, pô. Ah, mas o homem também é resenha, né? Pelo amor de Deus. Enfiado ainda o Aloysio e vai quebrar desse jeito, pô. Acho que ele tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vai, 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 vai. Então tá, né, boleiro? Beleza, né? Até amanhã, né? Esse Paulinho é um bebo de minha escada. Claro, deixa eu até... Chegou a minha dormir aqui no barco. Então, aí, ó. Hoje deu, né? Meu Deus, de trabalhar. Descansar que... Vai, vai, vai me pegou. Olha só que situação, cara. Fechando o barco. Bem protegido aqui. Aqui nunca vai pra ninguém. Fechando o barco. Gente, vem gibi, vai. O que é? A baça é o barco lá, cara. O que é isso, cara? Vamos soltar o que mais. Nossa! O que é que está aí? Eu vou pegar vocês Eu vou pegar vocês Aparece! Aparece! Os caras não vão me assaltar Os caras não vão me assaltar Para o que faz esse barulho? Eu vou pegar vocês Vai, vem, vem Eu vou sair Eu vou sair Sai fora! Sai fora! Ô Paulinho, cinco da manhã tu está aqui já, ô menino? Mas acordei com uma sede, né homem? Ah, espera um pouco aí fora, deixa eu abrir o bar antes, né? Tá, mas dá um ligeirão, né fera? Tá louco? Ah, estou com sede, né homem? Ó, cinco da manhã, é homem? Cara, o que é isso, cara? O que é que houve aqui? Ô Paulinho! Ô Paulinho! O que é que houve, cara? O que é que eu estou fazendo aqui nessa hora, cara? Cara, eu cheguei antes para abrir o bar, o que é que houve, meu? Não Mas ainda... Ainda nem amanheceu Cara, apavorado, homem? Tá no suador, facão do chão, bar tudo bagunçado Tentaram assaltar o bar Chamou a polícia, homem? Mas para que chamar a polícia? Se eu estava aqui, corri com o cara Tá horrível? Chegou a ver o cara ali de fora Não, vê, vê, vê eu não vi O cara se assustou comigo Não, cara, peguei o facão Meti a parede aqui E quando ele viu Eu vou pegar, eu vou, eu não vou te pegar O cara correu, o cara correu Correu, não vi mais um pio Sabe o que eu fiz? Sai ele fora Sai ele fora Quero ver! Quero ver me pegar! Bate aqui nessa parede Bate na parede aqui, ó Bate na parede Eu faço... Bate na parede aqui, ó Cara, os caras ficaram com medo Cara, quando você estava pensando... Cara, pelos barulhos Devia ser uns quatro, cinco Correram, correram Porque, ó, fica tranquilo que eu estou aqui Cara, acho que eu vou botar um segurança aqui então Para que segurança se eu estou aqui? Tá, até imagina Tá tranquilo Eu estou aqui Tá, vamos começar a limpar para abrir o bar então agora, hein Tá? Vamos embora, ó Ô Luiz, pra que abrir o bar tão cedo, cara? Cara, acordei antes Tinha um monte de coisa para arrumar aqui então, né? Que vir mais cedo não adianta, né, bolê? Tá bom, cara Cinco para amanhã, né? E aí, cara? Vim uma purinha para mim, um boletinho lá Ô, Paulinho É essa hora da manhã, cara Ah, mas Para rebater, né Eu comei o banho mesmo Tem que tomar uma purinha Para afirmar o poço Nossa, tá louco Cara, olha os paulinhos E aí, Paulinho Tá bom, hein? Tá bom, hein? Boa mesmo E aí, boletinho E aí, boletinho Ficou sabendo algum teste que o Didi vai fazer, né? O Didi vai fazer teste? Não... Não estou sabendo por quê, hein? Não, porque eu estava vendo o pagodeiro ontem de madrugada E encontrei o homenzinho correndo, hein, meu E ele parecia que o professor estava atrás, homem O Didi e o professor correndo de noite, hein? Uma professora daquele tamanho, como ele vai correr, hein? Mas parecia que era Deixa que eu vou pegar eles Deixa pra mim Não Eles não vão escapar Eu achei que era Não, deixa pra mim que eu vou pegar eles Toma, o que que é isso? Entendeu? Vou pegar Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixa do teu caô, hã Joga-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar